Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de GTA 3, tá ouvindo esse telefone tocar? Então se trata de uma missão secundária, ela não aparece no radar, nem no mapa, é uma missão do personagem oculto ou personagem do telefone É igual aquelas que tem no GTA Vice City, aqui fica a localização dela, já que não aparece o ícone dela no radar É uma missão estilo, é aqui perto do Joey, nessa região aqui de Portland Enquanto eu não fiz a missão do Joey, ela fica nessa localização aqui, tem como referência Beleza, vamos atender esse telefone e pegar a missão O nome é Chox, Marty Chox Eu condujo a bichin' dog food factory em torno de corna Eu tenho problemas de dinheiro, mas quem não, certo? Eu vou encontrar o meu gerente de bancada depois Ele é um maluco que permanece poupando o remédio para que possa cortar um pedaço Vou pegar meu carro, pegar ele e levar ele aqui Eu tenho um pouco surpresa por aquele sangue de leite Legal, o cara que ligou para a gente é o Mark Chox, é o nome dele Ele é o dono de uma fábrica chamada Big Dog Food Fica aqui perto, dobrando a esquina Essa fábrica aqui na frente Tem um desenho do cara aqui, Big Dog Food, aqui mesmo Beleza, o portão abriu, a gente vai entrar Ele disse que está com um probleminha financeiro Ele vai se encontrar com o gerente do banco dele mais tarde Segundo ele, está cobrando alguns juros abusivos do empréstimo dele Ele não está nada feliz com esse gerente Ele falou para pegar o carro dele, o que a gente está fazendo aqui E ir lá buscar o gerente e trazer ele aqui para o Martin Mas ele disse, porém, que tem uma surpresinha para ele O que será que vai ser? Então, como eu ia dizendo, essa missão é tipo uma missão secundária Quer dizer, é uma missão secundária Oculta Por já que ela não aparece no radar Estilo a missão que tem no GTA Vice City Depois que você pega aquele telefone com o cozinheiro no começo do game E depois um personagem oculto te liga e você faz trabalhos para ele Ok, entrou o gerente Sim, foi o Sr. Chonks que mandou eu Vamos lá ter uma conversa amigável Nada demais Droga, acho que eu devia ter pego outro caminho Dá para ter cortado o caminho para ali No meio da praça Ah, mas eu vim aqui Vou cortar o caminho aqui também Mas dá para ter passado do outro lado Entrado direto Beleza Vamos levar o gerente do banco aqui para o Sr. Chonks Tem uma conversinha particular com ele Haha, pelo barulho que fez já dá para saber o que aconteceu ali, né O que aconteceu ali dentro O que aconteceu com o gerente do banco Que fim teve ele É... E dá para saber também do que é feita essa ração, né Ou o que é misturado nos ingredientes para deixar ela tão especial assim Você viu o que aconteceu com o cara, né Não é melhor mexer com o Sr. Chonks, né Beleza Vamos... É... Como o Sr. Chonks pediu A gente vai ter que se livrar desse carro aqui, né Porque foi o carro que a gente usou para trazer o gerente até o lugar Então ele é prova e tem que se livrar dessas provas Tem que levar naquele negócio lá, naquele lugar lá aqui E tem um guindaste lá que você se livra dos carros lá Aquele destruidor Tem que deixar o carro lá para destruir e assim Eliminar de vez as provas Esse é o primeiro dos trabalhos que a gente vai fazer para o Sr. Chonks Com certeza vão ter outros Servicinhos sujos a serem feitos A ver está ali o guindaste Parar o carro aqui nessa marca azul Sair do veículo é claro, né Não quero morrer esmagado Eu não posso ficar longe do negócio Senão é perigoso a missão falhar Eu tenho que ficar assistindo aqui Esperar o carro ser completamente destruído E dar a mensagem que a missão foi concluída com sucesso Beleza, missão concluída E gerou até uma conquista Rockstar ali Descarte de provas Então essa foi a primeira das missões Eu vou voltar na localização lá para ver se tem mais missões Porque tem um determinado horário que aparece Mas eu vou procurar no horário que tiver a missão disponível, eu volto Chegando aqui, a missão já está disponível logo em seguida O telefone já está tocando Eu vou aqui atender para pegar mais uma missão I hired some thieves to break into my apartment And steal some stuff so I could claim on the insurance As you knew The thieving bastards are threatening to tell the insurance company If I don't give them a cut Can you believe it? I left a car inside the factory gates Use it to go pick them up from their turf In the red light district Then bring them back to the factory So I can make them see Marty's point of view Mais um trabalho para o Sr. Trunks Dessa vez ele contratou uns ladrões para invadir o apartamento dele Roubar algumas coisas Para ele poder assim receber o dinheiro de seguro Só que os caras estão querendo caguetar ele para a seguradora Se o Sr. Trunks não dá uma parte para eles Da fatinha do dinheiro que ele recebeu Os caras estão querendo entregar ele Então o Sr. Trunks Quer que a gente pegue eles lá No esconderijo dele Fica lá no distrito da Luz Vermelha Ele quer que trajam os caras lá para a fábrica dele Para ele Para os caras entenderem o ponto de vista do Marty Ver como o Marty resolve as paradas Vamos lá para o distrito da Luz Vermelha O lugar onde a gente salva o jogo Onde fica o nosso esconderijo Lembrando que o jogo está bem calmo agora Porque eu não avancei muito na história E não arrumei treta com as gangue ainda Esses caras aqui quando você arruma... Aí, aqui estão Os bandidos, entra aí Entra aí galera Vamos levar eles lá para o Sr. Trunks Para ter uma conversinha com ele Conversinha particular Daquele jeito do Sr. Trunks resolver as coisas Então está bem tranquilo aqui no bairro Esses caras de azul não estão enchendo o saco Quando eu passo aqui Depois de ter feito as missões Que envolvem eles Fica atirando em mim A gente pôr para o saco Não são tão apelões quanto os caras da máfia Mas acaba atrapalhando Então é melhor fazer as... Quem vai fazer 100% Fazer as missões secundárias aqui primeiro Para não ter mais dificuldades Mas o portão demora um pouco a B Tem quase que bater nele para abrir Esses daí entenderam da pior forma Que não se deve mexer com o Sr. Trunks Viraram ração de cachorro Viraram o ingrediente especial da ração de cachorro Então é mais uma vez O Sr. Trunks que a gente se livra das provas Desse outro veículo Que a gente usou para fazer a missão E dessa vez ele quer que Em vez de detonar o veículo Ele quer que muda só a cor Então a gente vai levar o veículo para o P-Spray Deixa eu mudar de cor É que esse aqui é um carro um pouquinho melhor É uma BMW É aquele Sentinel Estilo da máfia Parecido com o da máfia Um carro bem legalzinho Um dos maiores carros deste jogo Vamos aqui pintar o Mudário de cor Tudo certo Nova cor Vamos levar o veículo de volta Para o Sr. Trunks Agora ninguém sabe o que aconteceu Essas missões do Sr. Trunks São bem tranquilos de fazer Apesar dele fazer a parte mais suja do trabalho A gente só tem o trabalho de De trazer as pessoas até ele De buscar e levar as pessoas Depois de se livrar dos veículos Então é bem de boa Não tem muita dificuldade Não tem tiroteio Tem mais umas duas ou três missões dele E eu não sei se vai estar disponível Depois de finalizar essa missão Porque essas missões tem um determinado horário O horário que o telefone está tocando ali Tem um horário certo Vamos entregar Nossa, esse portão demora demais para abrir Tem que chegar muito perto dele para ele abrir Mas está ok Vamos entregar o veículo Mais uma missão concluída Roupida, dois mil Só achei que o Sr. Trunks paga muito pouco Pelo serviço que a gente faz para ele Eu salvei o game ali umas duas vezes E vim aqui O telefone não estava tocando Então eu vou fazer uma missão da história Para continuar Continuando a história aqui Com mais uma missão do Joey O alvo dessa vez é um cara chamado Chunky Lichong Que está vendendo o Spunk Que é uma droga Ele está pegando essa droga Com uma gangue colombiana O do Colorado O Joey não tem certeza E a gente vai ter que dar um fim nesse cara Ou como diz o Joey Vamos ter que aposentar ele A gente tem que ir lá para Chinatown Chinatown é o bairro daqueles caras de Ruta Azul Aquela gangue A triade E a gente vai ter que ir lá Ele está em uma barraquinha Uma barraquinha de lanche Ou comida chinesa Uma coisa assim Mas ele falou para se ligar Que é a droga da triade Mas antes a gente precisa de uma arma Tem a Munation ali Vamos dar uma passada ali da Munation Nossa Estupelou o policial Que droga, mano Olha o caminhão louco Oh, caminho desgovernado ali, cara Vamos entrar aqui na Munation Droga Estrela de procurado Esgotado Beleza, peguei aqui uma pistola Agora vamos lá atrás do cara Que bosta Polícia atrás Sai fora Sai fora Tá na missão falida, ó Tô apanhando Perdi vida Sai fora, polícia Droga A gente está atropelada com a polícia Foi sem querer, cara Sai fora, polícia Pegou um carro agora Vou pegar um carro Vou pegar o meu carro aqui Não precisa me prender Vambora Vou dar uma Vou dar uma despistada aqui Vai estar difícil Vamos lá correr Aproveitar que eu tenho Fôlego infinito, né, cara Isso é a vantagem do fôlego infinito, ó Vai logo, vai logo, cara Sai fora Ih, quase, meu Olha, duas estrelas agora Nossa, polícia de jogo Que é mais apelona Meu Deus, duas estrelas Só roubei um carro Falta eu pôr um policial E roubei um carro Só Só isso Era muito apelão Pro nível de GTA Sai fora Nossa, a viatura Isso Sai fora, ó Foi o que eu tô de vocês Ó, atropelando Todo mundo aí, meu Nossa, derrubando o poste Ah, me prendeu Ah, agora prendeu Agora prendeu Nossa, dei sorte agora, cara Nossa, agora eu achei que ia ser preso, hein Vou entrar aqui Perdi vida Além daquela barraquinha Aí está o O nosso alvo O Chunky Chong Aí tem os caras da triagem, ó Vamos treta com a triagem, ó Toma, toma a sua parte, maluco Vou morrer Droga Nossa, vou morrer Morre, morre, morre Nossa, 18 de vida Tô com morrendo Cadê o cara? O cara vai fugir Pior que não morre Ah lá Ah lá, o cara tá... Nossa O cara tá longe, né Vai fugir Toma, toma, toma Opa Morre Ah, furou o pneu dele Furou o pneu Ah, desceu Aí, desceu Cai, era Ah, o caminhão ajudou, eu Ahá Cai, era Aê, missão cumprida Achei que ia falhar a missão ali Mas acabou dando certo ainda Devei sorte nessa, hein Achei que ia ser preso ali Achei que ia morrer Olha o tantinho de vida que ficou Acabou dando certo Missão concluída Vou voltar lá no telefone De volta aqui no telefone Pega mais uma missão No detalhe O caminhão de sorvete Pegar mais uma missão aqui Ao som clássico do carrinho De sorvete ao fundo O Martin disse que o negócio dele Não tá indo muito bem Tá indo pro brejo A não ser que ele consiga um dinheiro Bem rápido A esposa dele tem um seguro de vida E ele também culpa A esposa dele Pela falta de grana dele Então, como sempre Quando as outras vezes Ele deixou um carro aqui Pra gente buscar ele Buscar a esposa dele Trazer aqui pra ele Pra ele resolver da melhor maneira Ao melhor estilo O senhor Chonks De novo esse portão Ó, cheguei a amassar o carro Dessa vez Mas arrebentei com o carro E o portão não abre, cara A vítima dessa vez A esposa, então Vamos lá buscar ela Já foi o gerente Foram os ladrões Agora dessa vez A esposa Qual será a próxima vítima Do senhor Chonks Todo mundo se mete No caminho do senhor Chonks Aí ele Ele dá um jeito, né Então vamos lá Esse carrinho do Esse caminhãozinho do sorvete Se eu não me engano Se achava Só lá na última ilha Ele tá aparecendo Com uma certa frequência Agora nessa Nessa versão No GTA Sério mesmo Eu só lembro de ter Achado ele lá Na última ilha Mas agora já apareceu Logo de cara E tá aparecendo toda hora Toda hora tocando Essa musiquinha em sorvete Não se preocupe Senhorita Não vai demorar nada Não precisa se preocupar Com o Mark Vai ser bem rápido Não precisa se preocupar Com o seu cabelo Opa Sai da frente, táxi Os caras na cidade Fazem de tudo Pra arrebentar com o meu veículo Não é possível Eu não sei Porque toda hora Eu tô andando Por esse caminho aqui Eu acostumei Tô andando pelo caminho Mais longe Tô andando uma volta Desnecessária Não sei Acostumei Sendo o caminho Mais prático Porque de qualquer modo Cheguei aqui Abre o portão Ó Esse portão aqui Não gosta de mim Cara Toda vez que eu chego Aqui é a mesma coisa Annie Pronto Mais um ingrediente Opa Digo Mais uma vítima Do Sr. Chonks Agora o Sr. Chonks Quer que a gente Jogue o carro no mar Bem criativo O Sr. Chonks Cada vez ele quer Que a gente se livre Olha só Cara Você arrebentou Com o meu carro Meu carro não O carro que eu vou Me livrar agora Então o Sr. Chonks É bem criativo Ele quer Cada hora Que você se livre Do carro De um jeito diferente Isso também ajuda Se livrar das provas Toda vez Se fosse se livrar Do mesmo jeito Ia levantar suspeitas Então a gente vai ter Que jogar o carro No mar Pra isso Eu tô aqui perto Do mar mesmo Vou estacionar aqui Se eu cair Com o meu personagem Ele morre Não é que nem o CJ Que eu posso Cair na água Eu vou deixar ele aqui Eu vou pegar Essa carreta aqui Vou empurrar ele Pegar esse caminhão Empurrar Acho que era lidar O lugar que eu deixei Ele dá pra empurrar Se ele conseguir subir aqui Nossa Não sobe Vou deixar ele perto Eu acho que dá Vou empurrar ele Com a carreta Vou jogar essa cerca Vambora Achei que não ia dar não Mas dá Beleza Acho que foi o suficiente Aí deu Aê garoto Missão cumprida Deu certo Dá pra ter feito Isso de outra maneira Ter vindo correndo E pular do veículo Mas é mais arriscado Acabou dando certo Esse jeito Acho que mais uma missão Do telefone Não sei se tá disponível Agora Enquanto se não tiver disponível Vou salvar o jogo E vou voltar Salvei o jogo Voltei aqui Missão tá disponível Depois da esposa Chegou a vez O amante Então o Sr. Chunks tá ferrado A esposa dele Tava saindo com um cara Que o Sr. Chunks deve uma grana E o cara Dessa vez O cara tá muito puto Ele quer acertar as contas Só que o Sr. Chunks falou Eu vou acertar a conta Com ele Ele falou Que vai pagar Então vamos Vamos ver O que vai acontecer Vamos lá buscar o cara Trazer pro Sr. Chunks O Sr. Chunks falou Que vai pagar ele Vamos ver se é isso Vai enrolar mesmo É isso Ou os cachorros De Liberty City Vão provar Um novo sabor De ração Esse mês Isso é bizarro Deu pra entender O que o cara vai fazer Vamos lá buscar o cara Então Vamos lá buscar o maluco Vamos ver O que ele aguarda Droga Bati no lugar do polícia De novo Mano Vou ferrar com a minha missão Cadê o cara Aqui ó Entra ele logo Entra lá Maluco Vambora Ele disse que vai mostrar Pro Marty Como faz o negócio Fez uma ameaça Mas ele vai ver O que ele aguarda Nossa Polícia Pera de mim Só não parar aqui Ah saiu Foi bem rápido Não precisa não Deu bom Vambora Vamos continuar lá Vamos levar Olha lá O carrinho de sorvete De novo Caminhão de sorvete Aparecendo toda hora Vamos lá Opa Pronto Chegamos Ó O portão não quer abrir Meu Sei que esse portão Tem contra mim Ae Chegamos Chegamos pra gana de reunião Caral Oi Eu preciso de mais tempo Para ganhar o seu dinheiro Mas se você desce No meu ofício É muito tarde Para isso Marty Você teve a sua chance Mas agora Eu vou levar o negócio Ô louco Cara Vou atropelar até ele aqui Para salvar minha vida Vai que esse cara Dá um tiro de shot Sai fora Morreu Nossa mano O cara surpreendeu O Sr. Chunks Dessa vez O Sr. Chunks Vou pegar até a shot Dele Pegar a grana Aqui do Sr. Chunks Nossa mano Que desfecho Dois cadáveres Então dessa vez Não deu muito certo Com o Sr. Chunks Não hein Caramba O cara surpreendeu O Sr. Chunks A gente atropelou ele aqui O cara finalizou O Sr. Chunks Então essas foram As missões Da Fábrica De ração Bizarra Aqui ó Bitting Dug Food Ração mais exótica De Liberty City Ração com gostinho especial Agora nós sabemos Os ingredientes especiais Que são usados Nessa ração Então essas foram As missões secundárias Muito obrigado Para os que assistiram Um grande abraço E até a próxima Falou